Vai lotar! De acordo com informação do jornal O Globo, 50 mil ingressos já foram vendidos para Botafogo e Criciúma, jogo que será realizado na próxima sexta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após 35 mil ingressos serem vendidos para sócios, a comercialização para o público geral começou neste sábado pela internet. Houve longas filas virtuais. Já estão esgotados os setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Sul, restando apenas ingressos para Norte e Maracanã+. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.